Se liga nesse Tesla Roadster que eu encontrei no leilão. Bom, tava dando aquela boa olhada no leilão do Car Mechanic Simulator quando eu trombei aí esse Tesla e meu amigo. Não sou muito fã de carro elétrico, mas eu tenho que ver como é que seria restaurar um carro elétrico. Então, obviamente que eu comprei ele, paguei 13 mil, mandei pra oficina e já dei aquela boa e velha lavada no menino. Depois mandei ele pro elevador 1 e passei ele na máquina de solda para dar aquela melhorada na estrutura do carro. E depois já comecei desmontando ele. Comecei tirando ali as partes da lataria. Depois fui pra parte da suspensão da frente do carro. Tirei as rodas e toda a suspensão da parte da frente. E depois fui te dar um pouco mais de 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 um pouco Tirar a parte de trás do carro Ali da suspensão e consequentemente O motor também, né? Que ele fica ali Entre o eixo desse carro E normalmente os carros elétricos tem dois Motores, um em cada eixo Só que esse aí, como eu acho que é mais antigo Tinha só um no eixo de trás Tinha só um no eixo Mas é isso Tirei o motor E agora ele tá aí Limpinho, sem nada Pronto pra gente começar A parte 2 da restauração